São! Ajuda aí, né? Vamo lá Betão, parece aquele zagueiro Brendo Que isso, cara? Brendo? E aí 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 Travou de novo, não Jack, agora voltou cara, agora voltou, foi o cabo aqui cara, olha isso cara, tá chegando hein, tá chegando pessoal, pessoal da roxinha, tá tudo legal aí para vocês aí, deixa nos comentários aí para mim por favor, tá legal aí pessoal, tá sim né, tá de boa, tá de boa, cara olha isso, que é tanto espada cara, que a gente tem aqui, exódia, help exódia, Hugo qual Hugo esse daqui, esse daqui é o Yu-Gi-Oh for Beach Memories Mod VN 2018, não importa mais cara, qual o desafio meu amigo, ainda estamos no desafio aí, não exódia. Naime, Yu-Gi-Oh for Beach Memories Playstation 1. E agora pessoal, o que a gente vai fazer agora hein, meu Deus do céu cara. cara olha isso pessoal, olha o que ele fez cara, tá demais cara, esse desafio tá complicado nós, meu Deus do céu cara, olha isso pessoal, help exódia, help. De novo não cara, inacreditável cara, os caras não estão brincando, os caras não estão brincando não cara, nem isso aqui. Que eu vou fazer cara, que eu vou fazer cara. Cara cara, aquela pena matou tudo cara. filho da mãe primeiro quero primeiro pessoal tá difícil Betão Renato tá difícil demais cara ai Jesus Cristo vai dar certo vai dar certo vai dar certo brasileiro nunca desiste a gente não vai desistir não coloca mais espada na verdade cara só colocar mais espada no máximo é 3 eu posso colocar a fusão nas espadas nesse é a única opção Abunassi obrigado pelo café Abunassi entendeu mais fusões e aí eu vou ter que tirar mais cartas também né nem perder mais do labirinto né cara não sei se eu tenho mais equipes é isso mesmo eu vou ter uma dessas daqui vou ter a uma invocação e que eu tirar aquela carta lá né a está aqui ó vamos colocar duas agora né só dações domésticos Gabi tem que ir adiante você não caro uso muito ela cara é uma carta muito importante cara muito importante aqui olha isso cara tá louco garanto só pode ser brincadeira comigo é colocar essa daqui mesmo nossa senhora cara os caras não estão brincando não cara tá doido velho olha isso pessoal que loucura olha o mocho que ele fez cara olha só e... não Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 t Beleza Você é doido, velho? Cadê as cartas, cara? De destruição, cara Cadê as cartas? As cartas de destruição, pessoal Cadê elas? Tô doido, velho Olha isso, cara João, tá lá, cara Tá lá, cara Voltou, cara Na verdade, voltou lá, cara É porque o cabo desconectou aqui, cara O cabo Boa Ainda bem que é o zero, cara Ainda bem que é o zero, cara É hora do duelo, né, Felipe? Jogos do Yu-Gi-Oh, hoje em dia Nunca chegarão Na verdade, cara A gente queria um remake desse jogo, né, cara? Como seria bom o remake desse jogo? Caraca, 10 cartas de destruição, pessoal Olha isso, cara Vou traduz agora, pessoal Só porque a gente sabia, cara Ai, 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 cara Vai dar certo Vai dar certo Boa Apareceu Toma Vai dar certo Confia, Betão Confia no Betão Que vai dar certo Não é possível, cara Será que vai vir os dois de uma vez só, cara? As duas Faça o exórdia de uma vez só Não Ah, ainda bem, cara Olha aí, ó Tem mais minha espada, né, pessoal? Ah, não tem mais não, cara Agora que eu lembrei, pessoal Uau Filho da mãe, cara Filho da mãe, cara E agora, cara? E agora? Nossa, cara Nossa, pessoal Olha isso Help, exórdia Oh, help Exórdia Cadê você? Ah Não Não Em baixo Não Não Help, exórdia 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 Ajaxi Ajaxi Cara, e agora, hein? Será que vai dar? Debaixo Uh 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 Impossível Ui Uh Será que vai dar, pessoal? Será que vai dar? Ha, ha, ha Olha a última, cara Ha, ha Vencamos Vencamos Ha, ha, ha Ha, ha, ha Ha, ha, ha Receba Uuuuh Ha, ha, ha Uh Uuuuh, exórdia Exórdia Receba receba uou caraca vei receba no ultimo minuto cara uou valeu abu nazi valeu essa foi pura sorte ta vendo só cara yes essa merece a gravação cara tem muitas gravações cara vou fazer do exode aqui cara ah passamos net vamos pro próximo agora vamos pro próximo né já veio o rim cara olha isso cara já vem o rim cara não sei porque cara as cruzeiras não vem bem cara ah vamos lá de novo só lembrei daquela vez que foi tensa todo mundo ficou nervoso vamos de novo cara uou espada da luz reveladora boa boa moleque deixa eu ver aqui pessoal salve 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 marcos o que eu quero entrar hahaha ai 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 cara vamos colocar a espada cara coloca a espada o problema o problema é ai cara o problema é ai essa cartazinha dele ai tirar tudo agora olha olha isso meu deus do céu eu quero que a gente não pode aumentar os pontos também pelo jeito ali não veio hijack não veio nada cara e agora quatro no meio tem que esperar um pouquinho cara ele pode tirar uma trap entendeu vamos lá tem que vir mais uma espada cara uou e aqui quatro mil cinco mil e colocou mais um aqui cara para segurar filho da mãe cara filho da mãe e aí e aí e aí ele colocou umas armadilhas cara ali pode ser aquela né possivelmente ela e aí e aí e aí e aí e aí vamos segurar ele por enquanto né por enquanto a gente está segurando ele uou yes as espada cara deixa eu ver aqui né calma 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 e aí 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 tchau e aí e aí é e aí e aí e aí As espadas da luz reveladora Yes Boa, moleque Coloca mais três turnos aí Uou Toma aí Boa, moleque Manteu Obrigado pela café Ele agora colocou Lá pessoal Ele agora colocou A carta lá Caraca Não precisa jogar mais duas rodadas É muita armadilha Uou É sódia E agora pessoal Coloca ou não coloca Joguei mais três rodadas Vou colocar Vai dar certo Vai dar certo Saúde Valeu, Michel Meu Deus do céu Olha isso Olha isso Meu Deus do céu Cadê a exóide Help Meu Deus do céu Meu Deus do céu Olha isso Olha que loucura Mega Moth Vai dar rim Vai dar rim Boa noite Betão Olha o Julio Juliano Julio Na hora certa Ainda não Ainda não Agora é o Reixin Agora é o Reixin Faltam três Vamos 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 Wow Like 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 Aí pessoal Vamos bater essa meta Aí Like Aí 100k Ai 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 Vamos Vamos Para o próximo Acerta o Caiba 3 Agora Agora o bicho pega, hein? Agora o bicho pega! Valeu, Banana! Valeu, King! Obrigado! Obrigado aí, pessoal, que está chegando agora! Você que é novo aí! Se inscreve no canal do Betão Play! Se inscreve! Se inscreve aí, pessoal! Vamos lá! Uou! Venha fazer parte da família do Betão Play! Relembrar é reviver! Vamos lá, pessoal! Que venham duas... Três... Não! Que venham duas espadas! Armadilhas! Venha tudo de bom pra gente! Por favor! Uma espada chegou, hein? Uuuuh! Uma espada chegou! Uou! Vai dar certo! Obrigado, Henry! BR! Tamo junto, meu amigo! Quero nem saber, cara! Ele vai fazer fusão ali! Eu vou colocar logo isso aqui! Boa! 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 Cara, eu vou ter que sacrificar isso aqui, cara, eu não posso Vou ter que sacrificar Boa Olha isso, cara, olha Não Ah Quase, cara, eu pensei que era equipe de mil, cara, aí já era Ia ser um... já era Uou, ai é Agora vai, pessoal Caraca, velho, é lá e cai Meu Deus, cara É lá e cai De novo Meu Deus do céu Vem, vem, vem Vem agora Vem agora Vem, vem De novo, vem Não veio, ficou com medo Ficou com medo ele, pessoal Ele ficou com medo Ele ficou com medo Olha isso Olha isso Bicho é chato, hein Bicho é chato, cara Vem de novo, vem Vem, vem Vem, vem 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 Até que horas metam hoje? Até 11h30, cara Até zerar agora É a última tentativa, cara É a última tentativa aí Vem 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 1.100 de likes Tá vendo, se eu não sei Acho que é 200, cara Olha isso, cara Olha isso, cara Caraca, velho Tá vendo, eu montei, cara Uou Olha isso, cara Tá brabo, hein Vou pegar essa lembrada pra baixo Calma, pessoal Calma, vai dar certo Cara, tá louco, velho Tá doido É briga de gigantes, cara É de gigantes Isso é louco, velho Olha isso Caraca, velho Isso é louco, velho A gente tem armadilha aqui, né, pessoal Ponto positivo é armadilha Ele não pode me atacar ainda, né Ele não pode me atacar, pessoal Vou esperar ele fazer um negócio ainda Colocar as espadas Usa a corrente, pessoal Mas eu tô com duas armadilhas aqui, pessoal Calma Tem duas armadilhas ainda Dois trap Toma 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 Uou Falta um só, pessoal Falta uma parte só E tem mais uma espada, né Duas espadas, eu acho Tem mais duas ainda O bicho é brabo O bicho é brabo, cara Mas já era pra ele, pessoal Tinham duas armadilhas ali Então, dois turnos pra gente, né Cara, os exólios Será a última, cara Não é possível, cara Olha aí É a última A última Incrível, cara A última A última Meu Deus do céu, cara Olha aí Quem gosta do exódio é caiba Certo, caiba Bye, bye Bye, bye Cara, batemos os recordes, cara Olha isso, cara 1.400 pessoas Tá doido, velho Uou Valeu, valeu, valeu Valeu, valeu, valeu Falta dois só, pessoal Falta Tchuu Se inscreve aí, pessoal Se inscreve aí no canal Se inscreve, se inscreve, se inscreve, se inscreve, se inscreve Uou 1.400 pessoas 1.400 pessoas Batemos o recorde, Luciano Era 1.300 E aí Se inscreva no canal. Cara, eu vou ver essa live com 50k de pessoas ainda mais. Tá louco, cara? A gente não é o mestre do jogo, não, cara. Ai, 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 cara. Tem que ser um campeonato, né? Campeonato bate, cara. Isso aí. Vamos lá, né? Próximo! 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 Uuuuh! Duas espadas, cara. Bem boa, hein? Excelente, cara. Ah, que que임? Ah, que... Vá, que... Ah, que... Um. Um. Dark Knight Dark Knight, pessoal Estou com o Dark Knight agora Duas Duas já era, né? Tudo bem Não importa Duas já era, pessoal Agora posso colocar, cara Olha isso, cara Já foi Três penas, então posso colocar as espadas aqui já Checking the reserva Tem um mais um aqui, né? Então eu vou até descartar o Red Jack, pessoal, entendeu? Não acho que dá para descartar Não Isso mudou rodado, né? Vamos colocar aqui Pensar bem, cara Você vai fazer Pessoal, essa aqui é a segunda rodada e a terceira rodada, hein? Deixa nos comentários aí, cara Eu fiquei tão concentrado, cara Que eu esqueci, cara Segunda Terceira Terceira O Felipe falou que era a terceira, hein? Terceira, né? Beleza Beleza Beleza, pessoal Armadilha Armadilha aqui Isso é ideal, cara Está faltando armadilhas Valeu, Davi Obrigado, cara 10 GG, cara Obrigado Valeu, cara Muito obrigado Eu ia colocar embaixo agora, direto O problema é aqui, ó Essa aqui, ó Minutinho só Pessoal do chat aí Tá Minutinho só, cara Não dá para Não, cara Inacreditável, cara Não veio nada, cara Para a gente As cartas não estão ajudando a gente, não, pessoal Uou Yes Valeu, Davi 10 GG Uou Boa desafio, Alessandro Ei, vai dormir, Betão Tem que terminar esse desafio agora, cara Falta dois só Vai dar certo, cara Tá Davi 10 GG A defesa acabou, né, pessoal A defesa acabou Então vou ter que arriscar aqui, cara É o jeito Vou ter que arriscar aqui, ó Vai pegar a armadilha, cara É arriscado, né Não era o jeito que eu tinha, cara Era o único jeito Ixi Dragão Supremo Não Ih, tá bem, cara Uou Yeah As espadas da luz, cara Tompa, tá bem Olha esse, cara Vai, esse sim Que me pede Valeu Davi Cara, vou ter que arriscar aqui, né, cara Vou ter que arriscar aqui, pessoal É a última rodada agora, hein E agora, hein Uou Valeu, Davi Obrigado Thank you Thank you, meu amigo Thank you, my brother Uou Uou Falta um, exódia Meu Deus do céu E agora, pessoal Agora ficou pensa, agora, hein Meu Deus do céu Exódia 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 Não foi, cara Meu Deus do céu Exódia Ah Não Que tortura, cara É uma tortura isso, cara Exódia 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 Cadê o Exódia Tipo de mil, cara Colocar embaixo, pegando ele, cara Exódia 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 Uou Exódia 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 Uou É agora, hein Tô sentindo que vai ser agora, pessoal Valeu, Darwin Valeu, Lucivaldo Uou Falta um Falta um Um só Valeu, Darwin Thank you, my brother Thank you Uou Darwin Falta um só agora, cara Ah Valentão que veio exóide Não pode entrar não, Valentão Agora não Ai, ai, ai Vamos lá, né, cara Vamos lá Beber uma aguinha pra relaxar um pouco Porque agora o bicho vai pegar É o último boss fight Por favor Por favor Por favor Venha As espadas da luz Logo no início Quase, cara Quase Quase, pessoal Olha isso Tira, tira Valeu, valeu Obrigado Vamos lá, né Cinco mil, cara Importante Essa carta aí Vamos lá, né Do espada Do espada Do espada Do exodo Já chegaram, cara Olha isso Olha isso, cara Olha isso, cara Só as espadas agora, cara Um milagre pode acontecer Um milagre pode acontecer, Betão Dois São duas rodadas só, cara Esse é o problema São duas rodadas só, pessoal E agora eu vou ter que sacrificar com os dedos Infelizmente Ou sacrifício Ou faço isso Ou faço isso Ou faço isso Não dá Ou faço isso Vou ter que sacrificar Não vai dar Eu amo esse jogo Dá Vê Cof Uou Cara, e agora? Agora deu ruim, cara Vou lá Ei, Betão Vai ter que vir um labirinto com uma equipe de mil, cara Pra gente vencer ele Cara, olha isso, pessoal Olha isso, cara Inacreditável, cara Olha isso, cara A carta veio, pessoal Olha Ih, fazer a fusão, cara Já era Que ódio, cara Esse cara tem sorte demais, cara Peraí, pessoal Peraí, pessoal Peraí Dá pra... Dá pra vencer ainda Uou 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 Mais duas, pessoal Podemos virar esse jogo ainda, cara Uou As espadas da luz reveladora, pessoal Que ótimo, cara Pra gente Mas antes de fazer o dragão supremo, pessoal Só empata, né Então a gente vai atrair ele, cara Por enquanto Vai colocar uma carta Só Agora sim, dois Acredito no coração das cartas Vou usar uma espada aqui Colocou embaixo Hum Beleza, cara Boa Armadilha, pessoal Isso é bom Aumenta sua vida Ele tirou, cara Ele tirou Mas tem como aumentar, cara Tem que vir a carta Primeiro Ó Mais um ali, pessoal Olha aí Maca Mangaca Davi Real episódio Real episódio Zódia 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 Zódia, por favor Ajuda a gente aí, cara Zódia 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 Uou Falta uma Falta uma Só, pessoal Uma Uma parte Falta uma só, cara Ai, 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 cara Cadê o hijack, cara? Eu preciso de um hijack agora, pessoal Se vier um hijack também me ajuda também, cara Falta só a cabeça Não venha pro último, por favor Não, cara Não é nem tudo isso, não, cara Exodia, help Não Meu Deus do céu, cara Exodia Help, Exodia Cadê você, Exodia? Aaaaaaah Conseguimos Uaaaaaah Uou 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 Conseguimos Uou Yeaaaaah Uou 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 GG E aí! Uou! Ufa! Lezardia! Uou! 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 Valeu, Vagaká! Thank you! Thank you! Thank you! Thank you! Uou! Lezardia! Uou! Yes! Yes! Finalmente, cara! Finalmente! Finalmente! Finalmente a gente conseguiu zerar com Exódia, cara! Uou! 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 Valeu, Vagaká! Valeu, Davi! Thank you, meu amigo! Obrigado aí! Obrigado, my brother! Thank you! Thank you, pessoal! Obrigado mesmo, cara! Que incrível, cara! Passamos! Uou! Parabéns, Lucivaldo! Valeu, Lucivaldo! Valeu, cara! Thank you, my brother! David! Uou! 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 Valeu, Leandro Brito! Parabéns! E aí, Jack, o Mota lá na ranchinha! Hi! Rian! Tamo junto, Rian! Uou! Conseguimos! Olha aí! Batendo até o 100k, cara! É muita comemoração! Uou! Uou! Ela tava quase fartando com o outro lado! Olha esse rolo aí! Uou! Eu amo, Franz! Uou! Eu amo, Franz! Uou! Franz! Eu amo, Franz! Eu amo, Franz! Próximo desafio será o desafio de uma carta só! E eu vou colocar a carta mais forte do Yurg! Será 5.000! Aquela carta de 5.000, tá? Só posso atacar ele com essa carta! Então, a gente não pode colocar, tipo, uma carta de destruição de pontos de Light! Entendeu? Próximo desafio, uma carta no deck! Então, segunda-feira, pessoal! A gente vai iniciar esse desafio aí, tá? Jefferson Mota, entendeu? Desafio de uma carta só no deck! Uou! Uou! Ei, Valetão! Entra aí, Valetão! Entra aí, Valetão! Entra aí, Valetão! Ei, Valetão! Ei, Valetão! Ei, Valetão! Valeu! Mangaga! Uou! Mangaga! Uou! Mangaka Dois pirulitos Quatro pirulitos Show, show, show Isso aí, Jashmota Você tem quantos cachorros? Cara, eu tenho dois Olha o valentão aí Só que esse é brabo O valentão é brabo, já tem o nome O valentão já De vez em quando ele abre a porta aqui Top, parabéns Valeu, Luiz Obrigado, cara Mas depois dessa, pode jogar sem baralho Até sem baralho Mas tem muito desafio legal, cara Vou colocar aí Obrigado, pessoal Até a próxima live A live da manhã A manhã não tem não, tá, pessoal A manhã o Betão vai Fogar um pouco, né Segunda-feira, pessoal A gente vai jogar, tá Segunda-feira a gente inicia o novo desafio Segundo e terço, Yugi Quarta-feira vou colocar um jogo aí No PlayStation 1, tá Na quinta, Yugi Na sexta-feira, Resident Evil Então, cola nas lives aí, pessoal Vai ser massa demais, tá Obrigado Você que é novo aí Se inscreve no canal aí Olha o valentão aí Olha ele aqui Olha, olha Ele é brabo, cara Quer aparecer na live Quer aparecer na live, valentão É, valentão É É, valentão Tá brabo, hein Obrigado, pessoal Se inscreve aí Que eu vou deixar um videozinho Não tá atualizado, pessoal Mas É um videozinho aí Pra vocês aí, tá Obrigado Muito obrigado Bye-bye Bye-bye Bye-bye, pessoal Tchau, tchau Valeu Uou Próximo desafio Segunda-feira Conto com vocês Pessoal da roxinha Obrigado Pessoal da roxinha Tamo junto Valeu Boa noite A todos da roxinha Também Valeu Uou Tchau, tchau Tchau Tchau